E aí pessoal do YouTube, aqui é o JTurbo, vou trazer mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje vamos abrir aqui duas miniaturas surpresas do Mario Kart. Esse aqui foi um achado que eu encontrei lá na Havan, né? São miniaturas aqui da Takara Tomy, como vocês podem ver aqui, de 2002 do Mario Kart. Esse daqui, como eu disse, foi um achado porque eu já tinha visto em outras lojas, na internet. E o valor deles era uma média de R$50, né? E na Havan eu encontrei aqui o preço dele por R$19,99, R$20, né? Aí eu não pensei duas vezes e peguei aqui dois para minha coleção, né? Infelizmente só tinha dinheiro para pegar dois. Mas vamos abrir aqui e ver o que a gente consegue tirar. Essa aqui é uma coleção que tem no total 10 miniaturas. Que é o Mario, Luigi, Peach, o Donkey Kong, o Toad, Bowser, Yoshi, o Ario e duas miniaturas raras e secretas. Que é o Mario Prata e a Peach Bronze. Que seria um deles que eu queria tirar aqui, né? Como vocês podem ver aqui, só não dá para saber o que vem, né? É, como vocês podem ver lá. Tem aqui tipo um papel aqui, que eu acho que deve ser um manualzinho, né? Mostrando a coleção. E você não consegue ver o que vem dentro. Pelo menos eu não consegui, eu até tentei. Mas não consegui. E vamos abrir esses dois aqui e torcer para a gente tirar. O que eu queria tirar era um dos especiais, né? Eu queria tirar o Wario, porque eu não tenho nenhuma miniatura do Wario, de Mario Kart. E se não der, vamos tirar o Mario. Pelo menos vamos tirar dois aqui para a coleção. Porque essa coleção aqui é nova e eu não tenho nenhum deles, né? Então vamos começar aqui. Nosso primeiro aqui. Lembrando que ele é importado, né? E distribuído pela fã. Esse aqui não é um produto nacional, né? Não é fabricado aqui. Esse aqui é um importado. Então quem traz é a fã. Acho que é assim, né? Fã ou é fã? Não sei. Se vocês souberem, deixa aí nos comentários. Como se fala corretamente aqui a empresa aqui. Para mim, eu vou falar fã. Então deixa eu ver aqui como faz para abrir. Se tem um abre fácil. Se tiver um abre fácil, eu vou ter dificuldade. Como todo mundo conhece aqui no canal. Eu nunca me dei bem com abre fácil. Mas tem aqui um pequeno lacre. Vamos abrir aqui. E ver o que a gente vai tirar. Então vamos lá. Forças positivas. Vamos colocar energias positivas aqui. Aqui, como vocês podem ver. Tem um... Como se fosse um lacre aqui, né? E vamos colocar aqui forças positivas. Para eu tirar pelo menos um dos especiais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir aqui. Não está querendo abrir. Vamos lá. Opa. Tirei aqui o lacre. Vamos começar aqui. Vendo. O manualzinho que vem aqui. Aqui, ó. O total das 10 miniaturas. Como eu disse, né? Mario, Peach, Yoshi, Toad, Wario, Donkey Kong, Luigi, Bowser e os dois especiais aqui. Que é a Peach Bronze e o Mario Prata. Então, aqui está todas as miniaturas. Então, aqui está todas as miniaturas da coleção. E como eu disse, queria muito tirar o Wario, né? Porque eu não tenho nenhum deles. E esses dois aqui. E esses dois aqui, todo mundo quer tirar, né? Porque são os especiais, né? Então, vamos ver qual foi que ele tirou. Opa. Olha só. Opa. Tivemos sorte aqui. Tiramos aqui o Mario Prata. Tiramos aqui o Mario Prata. Um dos raros. Aqui que vocês podem ver. Um dos raros. O Mario aqui. Também chamado de Metal Mario, né? Ele parece muito o... Aquele... Aquela transformação do Mario 64, né? Que ele fica todo de metal e pesado. Vamos tirar ele aqui da embalagem. Para a gente poder ver certinho aqui a miniatura. Vamos aqui. Ele vem aqui com esse adesivo. Depois eu vou colar aqui. Você cola aqui, ó. No meio do kart. Mas vamos ver aqui a miniatura. Que sorte, hein? Tivemos muita sorte. De tirar logo aqui o... Mario Prata. É o Metal Mario. Pelo que eu fiquei sabendo. Ele era de fricção. Isso, ó. Ele era de fricção. E muito top. Tivemos aqui a sorte. Não esperava tirar logo de cara o Mario Prata. Olha. Bem legal aqui. Aqui a tag. Mostrando aqui. Que é Nintendo 2022. Aqui embaixo aqui algumas informações. Nintendo, Takara Tomy. Muita sorte a gente teve, hein? Tô feliz. Agora não importa qual que vai vir aqui. Se vir o Mario bem. Mas já tiramos uma rara aqui, né? Uma miniatura rara. Tá top, hein? Então vamos deixar aqui o Mario aqui. Depois eu colo o adesivo. Deixa aqui o adesivo. Porque tem que colar com cuidado. Para não deixar torto. E vamos aqui para o segundo. Cadê o abrifácio do segundo? Aqui. Vamos lá. Tirinho aqui. Energias positivas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver quem a gente tirou. Não acredito. Não é possível. Tiramos aqui a segunda miniatura rara aqui. A Peach Bronze. Nossa, eu tirei as duas mais raras da coleção. Consegui tirar aqui as duas mais raras da coleção aqui. O Mario e a Peach. Aqui as suas versões prata e bronze. Ela vem aqui com o adesivo. Aqui do... Da coroa. E temos aqui a Peach Bronze. A segunda miniatura rara aqui. Na coleção. Nossa, que sorte. Vídeo aqui. Épico. Nunca tive tanta sorte assim. Acho que vou até jogar na loteria. Nossa. Comprei dois. E os dois que eu peguei... Foram os dois raros. Nossa, que sorte. Muita sorte. Muita sorte mesmo, hein. Muita sorte. Que a Peach Bronze. Nossa, hein. Estou até sem palavras aqui. Se eu não tivesse gravado, ninguém ia acreditar. Muito legal, hein. Muito legal mesmo, hein. Olha. As duas miniaturas raras. Uma na sequência do outro. Incrível. Muito incrível. E agora... Vou atrás dos outros. Que agora me motivei. Já tirei as duas raras. Então agora os próximos que vier... Já é lucro, né. Ó. Muito top. Muito top. Mismo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo aqui. Estou até ainda meio perdido aqui. A coleção aqui. Da Takara Tomy, né. Dos brindes surpresos aqui. As miniaturas surpresas. Do Mario Kart. Tivemos a super sorte. A sorte suprema aqui. De tirar os dois raros. O Peach Bronze. E o Mario Prata. E agora vou atrás dos outros oito aqui. E estou muito feliz. Muito feliz mesmo. E esses dois vão para a minha coleção. Com certeza. Então é isso, pessoal. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Aqui é o Jotaturno. E até a próxima. E ainda não acredito pela sorte que eu tive. Hehehehe